Governador Beto Richa Governador Beto Richa Provou que não tem competência E não tem respeito com a nossa gente Por isso peça demissão Pro nosso Paraná ficar mais contente Prometeu para o nosso eleitor O governo seguro e não sustentou Sofrimento e muitas demissões Foi só no momento o que nos restou Então toma vergonha na cara Pensa pra sair e não volte de novo Nós queremos um governador Que nos dê valor e pensa no seu povo Agora estamos unidos pra sempre Queremos progresso para a nossa gente Com carga e coragem nós vamos lutar Pois o Paraná não pode parar Nós não merecemos tanto desrespeito Perder as conquistas que é nosso direito A coisa está feia do jeito que está Saindo a falência do nosso Paraná E não é mentira Não é mentira porque Essa música fala O que está acontecendo É verdade Está acontecendo isso Está acontecendo que estamos perdendo Nossos direitos adquiridos Só